A Gana foi empossada o presidente Naná Kufoado, ganhou por escassa margem a sua reeleição, mas antes a oposição conseguiu eleger um dos seus para presidente do Parlamento pela primeira vez na história dos 63 anos de independência. De Costa do Marfim, a oposição anuncia a participação nas legislativas 6 de março, o que corretou extensão política no país. As presidenciais em outubro foram marcadas pelo boicote à oposição e por violência. O Gana, Bobby Wine, candidato presidencial da oposição, apresenta queixas junto do Tribunal Criminal Internacional contra presidente Museveni e outros por crimes, entre outros contra a humanidade. Tunísia, centenas de residentes manifestam-se na cidade central de Gaza, exigindo empregos e infraestruturas prometidos por vários governos numa das regiões mais marginalizadas do país. Sudão, cristãos e etiupes vivendo em campo de refugiado no Sudão, assinalaram na tal copta no exílio e orando pela reunificação com a família e o regresso ao país.